Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um projeto aí meu que eu gosto muito e acho que eu nunca falei dele aqui com você e aqui no YouTube e é um curso de VAAR voltado exclusivamente para profissionais de educação física. Antes que muita gente aí já fique de cara feia, não saia desse vídeo e assista até o final. A ideia não é discriminar os outros instrutores que não são formados em educação física, mas na verdade a ideia é trazer mais profissionais de educação física para dentro do VAAR, para trabalharem com o VAAR. A maioria dos profissionais de educação física acabam indo para a área de personal, musculação, futebol, aqueles esportes mais comuns, corrida e poucos todos escolhem a canoa, a não ser que ele já seja da canoa, mas não passa na cabeça dele, assim muitas vezes ser um professor de canoa e não é uma busca que ele já tem e mesmo alguns profissionais de educação física que estão aí praticando esporte, mas nunca pensaram em ter uma formação exclusiva para profissionais. E por que fazer uma formação exclusiva? Porque tem algumas linguagens, tem alguns comportamentos, algumas condutas que os profissionais de educação física têm que ser diferentes de um simples instrutor que não é formado em educação física. A parte ligada ao treinamento esportivo, a gente tem todo um estudo sobre periodização do treino, então saber periodizar e fazer a parte também da musculação junto com o treinamento esportivo, voltado para a competição, distância longa, distância curta, tudo mais. Também no dia a dia, alguns conhecimentos que a gente tem a mais, por exemplo, pedagogia, psicologia, que a gente tem na formação de professor de um modo geral e a gente precisa lembrar de alguns pontos aí, questões até de neurolinguística, neurociência, enfim. Enfim, então, gestão, né? Agora, então, o curso, ele tem vários módulos. A gente, até hoje eu contei 10 módulos, né? Ele foi idealizado com 9, depois eu incluí mais um, agora eu já estou incluindo mais um. E era, antes da pandemia, era um módulo por mês, né? E aí, as mesmas pessoas, mais ou menos, de um modo geral, estavam fazendo, né? E vai ter a formação, cada módulo tem um certificado e depois tem um certificado para quem fez todos os módulos, um certificado diferenciado. Então, eu estou contando tudo isso para vocês, porque agora a gente vai voltar. Por incrível que pareça, as pessoas que, né? Os profissionais que estavam fazendo os módulos não quiseram fazer presencial, não quiseram fazer online e preferiram presencial. E, por exemplo, tem a parte da musculação que a gente pode fazer, né? É online, demonstrar os exercícios e fazer a parte teórica. Algumas outras questões, mas a galera gosta aí desse calor, e para a gente também, calor humano, né? E esse, e para a gente também é legal, mas com isso deu uma parada muito grande. E agora a gente está retomando, então já foram 5 módulos. E agora a gente vai fazer mais 5, então o próximo é gestão de clubes, né? Depois vai ter treinamento funcional e musculação, vai ter canoa voltada para grupos especiais, como deficientes, surdos, enfim, vários tipos de deficiência, cadeirantes e tudo mais, né? Todos esses grupos especiais também, diabéticos, enfim, uma outra parte aí, né? Mais específica também, que é muito importante que seja um profissional de educação física que esteja à frente dessas atividades. Educação ambiental também, a gente está vendo a possibilidade. E é isso, né? Então, eu gostaria aí que se você, quem está aí assistindo, e é profissional de educação física de qualquer lugar, né? Do Brasil, a nossa ideia é que fazer depois desse curso, um curso online, onde vocês possam fazer de onde vocês estiverem. Mas se você quiser também fazer presencial nesse primeiro momento, já já eu vou liberar o calendário dos outros módulos, para você se organizar, tentar pegar, eu vou tentar pegar feriado, assim, algumas, alguns feriados para facilitar para quem quer vir de fora. A gente já teve gente até da Bahia, né? De Salvador, o Jorge, fazendo o curso aqui. É o curso normalmente aí em Niterói, mas vem o pessoal de Macaé, de vários lugares também. Então, é isso, tá? Então, quem quiser, então, vocês já aproveitem, compartilhem o vídeo, ativem o sino aí para receber as notificações, se inscreve no canal e vai trazendo profissionais de educação física aí para a gente se unir cada vez mais, para melhorar aí, né? Para contribuir com a evolução do nosso esporte aí no Brasil, tá bom? Então, é isso. Quem quiser também, tiver alguma sugestão, se quiser fazer parte, entra em contato e a gente vai tentando aí colocar todo mundo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Até a próxima! Os exercícios, né, para ombro e para o core dentro d'água, são exercícios fundamentais, porque um dos maiores índices de lesão é o desequilíbrio da musculatura agonista com a musculatura antagonista. Então, esse desequilíbrio gera lesões, principalmente, na musculatura antagonista, que a musculatura não exige uma contração excêntrica. Então, esse desequilíbrio gera lesões, principalmente, na musculatura agonista com a musculatura agonista. E aí, cara, o que é que eu faço? Eu vou embaixo do meu banco. Eu vou embaixo do banco. Eu vou na panela de água, borracha, por meio de meio. Nossa, o que é que ainda a pressão que eu enfreio, claro, eu deixo a parte do menos para baixo, sigo embaixo, que tem menos, a gente tem menos de 5, 4, 2, 2, 4, de baixo. Há alguém que saiu do primeiro momento. Amado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri